Esta noite de sábado, um grave acidente envolvendo três veículos aconteceu na RO-010, aproximadamente 1.500 metros após a ponte do rio Marreta. A colisão aconteceu por volta das 18 horas e 40 minutos, aproximadamente 12 quilômetros do perímetro urbano de Pimenta Bueno, no sentido Rolim de Moura. Segundo informações, após uma tentativa de ultrapassagem, onde um veículo Ford Car com placas de cacoal, que trafegava pela rodovia RO-010 no sentido Rolim de Moura a Pimenta Bueno, acabou colidindo frontalmente contra o veículo Gol, que seguia em sentido contrário. Uma caminhonete que vinha logo atrás do Ford Car ainda tentou desviar, entretanto não conseguiu parar a tempo e colidiu contra um dos veículos. De acordo com os bombeiros, o veículo Gol, que era ocupado por cinco pessoas, onde dois adultos e um bebê, que com a força da batida, a cadeirinha de assento se desprendeu, a projetando-a para fora do veículo, vindo a óbito no local. Outras três pessoas foram socorridas com urgência ao HPS Ananeta. Um jovem identificado como Leonardo Silva, sobreviveu ao trágico acidente e segue internado. Segundo o sargento Paulino, Natália Vasconcelos foi socorrida, ainda com vida, ao Hospital Ananeta e, posteriormente, foi encaminhada com urgência para a cidade de Cacoal. Porém, a mesma não resistiu aos ferimentos e veio a óbito horas depois. O motorista do Ford Car ficou preso às ferragens e teve vários ferimentos e, após um ótimo trabalho, os profissionais do Corpo de Bombeiros também o encaminharam ao HPS. Já o condutor da caminhonete não se feriu. A gente chegou e tivemos que desencarcerar parcialmente o carro vermelho, porque eles estavam presos, mas, não exatamente, a gente fez a liberação das vítimas, colocamos na UEM e foi conduzida. Segundo a informação da polícia, o pessoal lá do Ananeta, tem uma vítima a 100 horas, que foi conduzida, estava com certa viabilidade. Daí, a gente foi conduzida para Cacoal. E eu vi três vítimas católicas, inclusive uma criança. Não deu para averiguar a idade. E os dois integrantes adultos ali, que eram o casal. O casal sobreviveu e o outro faleceu. E aí, a gente chegou e usou o desencarcerador para tirar o condutor do veículo do bem. E quem estava convido foi conduzido ao hospital e quem, infelizmente, veio a óbito, a perícia fazendo os trabalhos no local. O trânsito ficou interditado por várias horas. A polícia militar esteve no local isolando as vias até a chegada da perícia técnica da cidade de Cacoal, onde foram realizados os trabalhos de praxe. Bom, aqui a gente chegou com a guardação completa que estava de serviço hoje, os cinco combatentes. Inclusive, a gente gostaria de agradecer a participação dos bombeiros de folga, que foram acionados na sua folga. E compareceram rapidamente no quartel para se deslocar aqui para o local, juntamente com a funcionária civil que a gente tem lá, que sempre dá um apoio nas nossas ocorrências, a técnica Irene. Então, a gente gostaria de agradecer todos os componentes. O nosso comandante também, que estava passando aqui de paisano local, o Tenente Márcio, que compareceu com apoio, juntamente com o Sargento Herreiro e o Cabo Mendes e o Cabo André Bois. Então, a gente gostaria de agradecer aí os nossos companheiros que tiveram a boa vontade, como a gente sempre fala, né? Saiu da nossa casa, a gente é bombeiro militar. Então, agradecer aí o pessoal da folga que veio dar essa força aí para nós. De acordo com as autoridades policiais, as vítimas identificadas nesse grave acidente foram Joriel Nunes, Benedito, de 26 anos de idade, Valtiane Nunes, Benedito, irmã de Joriel, e também a pequena Laís Vasconcelos, de 1 ano e 9 meses de idade, filha de Joriel. Joriel Nunes, Benedito, de 26 anos de idade, filha de Joriel.